. 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 A gente vai de carro, mas tem beira de... Ela pode levar varinha, ela é gostosa, é muito legal a cidade. E é uma cidade histórica também, da 80 km. Aqui é? É. Estou aqui no Iguape, dentro do rio, com amigos, pescando. Até agora a gente pescamos só um peixe e um caranguejo. E com esperança de pegar um jacaré ou um tabarão. Eu não peguei nada ainda. E minha amiga também, mas os homens aqui estão craques. Eles ganharam a gente.